O nosso curso de taping online e ao vivo possui 10 horas de aula e apresenta o mesmo DNA da técnica Fibrose Zero by Dr. Anishin. Um curso idealizado e criado para profissionais que querem oferecer o que há de melhor a seus pacientes de cirurgias plásticas. Com material audiovisual de alta qualidade, repassaremos todas as formas de aplicação na prevenção e tratamento em intercorrências e complicações de cirurgias plásticas com o uso do taping. Estarei online e ao vivo para que todos possam tirar suas dúvidas e estarei repassando todo o meu conhecimento de mais de 17 anos de vivência clínica em cirurgias plásticas e mais de 7 anos de experiência de taping em cirurgias plásticas. Já possuo várias publicações científicas sobre o uso do taping e minha tese de doutorada sobre taping em transoperatórios de cirurgias plásticas. Te esperamos em nosso curso. Será um prazer recebê-lo. Valores promocionais para os primeiros inscritos. Legenda Adriana Zanotto